Motivo chocou galera, a atitude de Laranjinha aí deixou meio que xerazade com a orelha em pé. Agora para xerazade galera, Darlan Laranjinha pode ter mudado seu comportamento com seus rivais, por temer sua ida para a segunda roça de A Fazenda 15. Enquanto cuidava das mini cabras, o jornalista compartilhou sua teoria com André Gonçalves. Raquel disse, acho que quem está com medo da roça é o Laranjinha. E eu falar comigo com a Kali, medo de ser indicado, aliás, puxado né? André não comentou nada a respeito, apenas ouviu a aliada nesta terça-feira. O segundo fazendeiro terá que indicar alguém direto para a baia. Até o momento o ator não revelou quem pretende indicar nesta segunda-feira, ou melhor dizendo, nessa segunda formação da roça de A Fazenda 15, Ok gente, que acontecerá hoje aí, ok? Daqui a pouquinho tem formação de roça, e aí Laranjinha parece que é um dos alvos aí, dessa segunda roça de A Fazenda 15. Comenta aqui quem você quer na roça, o que você acha aí desse comentário da Raquel.